Olá, Cabalvé, chegamos aqui na nossa primeira aula de Química. Olha que delícia, olha que coisa maravilhosa. Então vamos desquimicar, vamos botar para lá. A matéria e seus estados físicos, é isso que a gente vai estudar hoje. Por que a gente vai estudar isso? Porque a Química, ela estuda isso mesmo, Cabalvé. É a matéria. A Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Olha que coisa maravilhosa. E o que é matéria? São as coisas que existem. Então a Química, papai, estuda as coisas que ela estuda. Mas são as coisas que existem. O que tem ao nosso redor? O ar, a parede, a água, o gelo. Essas coisas a Química estuda. Então não é nada do outro mundo. Mas quando a gente coloca lá no Google, Química, olha o que é que aparece. O que é que aparece? Um monte de fórmula doida, umas tabelas periódicas, umas vidraçarias com as soluções. Meu Deus do céu, que 10 gramas é isso? Eu não vou aprender isso nunca. Mas calma, relaxa e relaxa que a gente vai desquimicar aqui. Tranquilo, beleza? Vamos lá. A gente vai entender os estados físicos da matéria. Isso é muito comum no nosso dia a dia. A gente vê, por exemplo, o gelo, a água líquida e se você esquentar a água, ela evapora. Ela vai aí subir, vai ficar no estado gasoso. Então, tem três estados físicos básicos que a gente vai entender aqui. Olha aí os três estados. Olha como é que as moléculas estão. No estado sólido, as moléculas estão bem. Só assim, olha. Sabe aquele cara que é tímido, que chega na festa e fica só... Só assim. Só que o estado líquido já é mais agitado. Cada vez é tímido, mas chega na festa, toma uma dose e já se agita mais. Já fica todo, todo. Aí é o estado líquido, as moléculas já estão mais agitadas. E o estado gasoso é o cara que já está passado, né? Já passou do limite. Que está todo agitado, todo agitado, todo agitado. Então, a diferença é essa. O grau de agitação das moléculas. No sólido, as moléculas estão menos agitadas. Estão bem ali, mais estáticas. O líquido já está mais agitado. No gás, elas estão soltinhas, soltinhas, daquele jeito. Aí, essas moléculas, esses estados físicos, podem ser mudados de um para o outro. Se você tem lá as moléculas sólidas, paradinhas. E assim, aquela vibração pouca, né? Você chega e aquece essa molécula, começa a tacar fogo nela, tacar fogo, o que vai acontecer? Ela vai agitar, papai. Vai ficar mais agitada. Vai passar do sólido, vai sair do sólido, vai passar para o líquido. Esse processo se chama fusão. Beleza? Esse processo se chama fusão. É importante você saber o nome dos processos, mas é importante também você saber o que acontece. A molécula está menos vibrante e passa a vibrar mais quando você esquenta. Isso é normal. Normal é fácil de entender. Se você esquenta ainda mais o líquido, pega um líquido e esquenta ele, esquenta mais, ela vai passar para outro estado, chamado estado gasoso. Então, mudanças de estado físico. O estado gasoso, as moléculas estão bem soltas, bem livres, beleza? E o processo de passagem, o nome do processo de passagem do líquido para o gasoso é vaporização. Ó, está tranquilo, né? Mas pode acontecer o contrário, papai. Pode acontecer de você pegar um gasoso, resfriar ele e transformar em líquido. Aí, esse processo, quando você pega um gasoso, resfriar ele e transformar em líquido, é chamado de condensação ou liquefação. Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. E do líquido, também você pode transformar para o sólido, é só resfriar mais ainda e aí vai ser o nome chamado de solidificação. Tem alguns casos especiais que as moléculas já saem logo do sólido, diretamente para o gasoso, nem passam pelo líquido. Isso acontece, por exemplo, com a cânfora e com a naftalina, aquelas bolinhas cheirosas que o pessoal bota nas roupas. Ou nas baratas, né? Mas tem que botar nas roupas. Fica uma delícia, um cheiro maravilhoso. Então, no caso de passar do sólido direto para o gasoso, aí é sublimação. Veja que dificuldade. Veja assim. Ai, meu Deus, que coisa mais complexa. Não é complexa, papai. Então, são esses processos. Nos processos de ida, ou seja, fusão e vaporização, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, você aquece. Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, que é o processo voltando, aí você vai resfriar. Olha que coisa boa. Tranquilo, né? Então, vamos mais. Aí tem um nome para essa questão de aquecer ou resfriar. Quando você aquece um material, ele vai absorver calor. Quando ele absorve calor, nós dizemos que esse processo é chamado de endotérmico. Endo de absorver e térmico de calor. Absorver calor. Beleza? Absorve energia e aí ocorre o processo, por exemplo, da fusão e da vaporização. Esses dois processos acontecem absorvendo calor. Então, é muito fácil. E os processos exotérmicos? Eles acontecem liberando calor. Por exemplo, para a água no estado gasoso passar para o estado líquido, ela tem que perder calor. Então, libera energia. E esses processos são os processos que a gente viu de condensação, onde a água no estado gasoso passa para o estado líquido e de, ou qualquer material, né? Passa do estado gasoso para o estado líquido. E de solidificação, que passa do estado líquido para o estado sólido. Então, os processos endotérmicos absorvem energia. Os exotérmicos vão liberar energia. Tranquilo? Tranquilo, né? Fácil de entender, não tem dificuldade. Vamos mais. Um detalhe aí é no processo chamado vaporização, que é do líquido para o gasoso. Nesse processo de vaporização, nós podemos observar a mudança do estado físico em três velocidades. Uma é instantânea. Sabe quando você pega a água e joga na chapa quente? Quem nunca brincou disso? Está fazendo ali uma comida, pega a água e joga na tampa da panela. Isso aí é uma passagem do líquido para o gasoso de forma instantânea. Esse processo é chamado de calefação. Quando você pega e bota a água para esquentar, para ela ferver, aí é um tempo moderado. Leve um tempo moderado ali para a água ferver. Então, você chama esse processo de ebulição. Você está aquecendo a água para ela ferver. E uma coisa espontânea é quando você tem ali uma poça d'água diminuindo de volume. Você derramou água e ela vai evaporando aos poucos. O nome é chamado de evaporação. Então, calefação é instantânea. Ebulição você bota para ferver. E evaporação é espontânea. Naturalmente, as moléculas vão se desprendendo e evaporando. E é um processo mais lento. Processo mais lento. Tranquilo? Esse processo de evaporação ocorre na formação das chuvas. Beleza? E a condensação, né? Evaporação é a água subindo. E a condensação é a água voltando. Beleza? Características aí dos estados físicos. Ó, o estado sólido, ele tem forma constante e volume constante. Se eu pegar essa caneta aqui e colocar dentro de uma garrafa quadrada, a caneta não vai mudar de forma. E o volume também não vai mudar. Se eu pressionar aqui também, ela não muda de volume. Já o líquido, a forma é variável. Porque se eu pego um líquido e boto num recipiente quadrado, ele vai ficar quadrado. Se eu boto num recipiente redondo, ele vai ficar redondo. Mas o volume é constante. Se eu comprimir um líquido, ele quase não consegue mudar o seu volume. E já o gasoso não. Não, ele é todo solto. Tanto a forma é variável, porque ele ocupa o local do recipiente. Quanto o volume é variável também. Porque ele, você consegue comprimir um gás. Beleza? Então essas são as características aí dos estados físicos. Vamos mais. Por que sentimos o cheiro do perfume? É porque o gás se espalha pelo ar. Quando você passa o perfume aqui, o perfume passa do estado líquido para o estado gasoso. E se espalha pelo ar. E a gente consegue sentir aquele cheiro maravilhoso da morena. Hein, papai? É bom demais, Júnior. E aí temos um quarto estado físico da matéria. Que é o estado de plasma. O plasma é quando você pega um gás e aquece a altas temperaturas. E isso acontece lá no sol, por exemplo. O plasma está presente no sol, nos raios. Que é o aquecimento de um gás a elevadas temperaturas. Gostaram da aula? Agora é só vocês se inscreverem no canal e deixar aquele like para mostrar que vocês realmente gostaram. E depois disso aqui, dessa aula aqui, vai vir aí um simulado para vocês. Beleza? Valeu!